Oito de Março, Dia da Mulher, todo dia para mim é Dia da Mulher, mas hoje especialmente é um dia que nós começamos bem, começamos fazendo o que gosta, fomos para a rua, lutar, abrir a boca, reivindicar nossos direitos como pessoas, mulheres, guerreiras, donas de casa, chefes de família e muitas vezes esquecido pelo poder público e hoje fomos para a rua reivindicar nossos direitos contra tudo isso que está acontecendo e o poder público, o governo não enxerga nossas periferias, nossas comunidades e hoje como mulher fomos para a rua reivindicar nossos direitos. E não importa gente, não importa que eles tentem nos rodar, nós floresceremos, nós temos força, temos garras, somos mulheres organizadas. Amor, mulher e energia!